Fala aí galera, tudo firmeza total? Aqui tá ó, suavidade total, se você não me conhece, muito prazer, eu sou Speed Hoje vamos dar continuidade a nossa série que zerando com todos os personagens, já zerou com todo o DMK1 E estamos nos encaminhando, né, pra todos o DMK2, hoje vamos zerar com ele, o perigote das mulheres, só que não, né Nosso querido Johnny Rage, vamos lá, lembrando que estamos very hard aqui, tá E ele tem várias formas de você zerar, uma dando os soquinhos, né, benditos, ou você pode fazer isso aqui também, ó Ó, olha o combo que da hora, tá vendo? Ou isso aqui O importante é sempre dar o pulinho pra trás, isso vai facilitar muito na sua gameplay, viu cara Tenta dar sempre esse pulinho pra trás aí, ó, a máquina fez isso aqui, ó, você dá um pulinho pra trás, ó Você pode ir nos soquinhos, né, que eu tô fazendo errado Ou você pode fazer, né, isso aqui também funciona Novamente Pode fazer aquele combo que eu fiz, deixa eu te rodar o que você quiser, cara Johnny, que ele te dá essa, essa beleza de opção, né Errei Batalho dele, deixa eu pegar minha colinha aqui Baixo, baixo Frente, frente e soco Fraco, de perto Olé Isso aqui não funciona em alguns personagens, né Ó Redding é meio complicado de você acertar isso aí Mas o soquinho sempre pega Eita, mano O ruim desse pulo é que é muito RNG, né, cara Se você não tiver sorte, tipo, eu no RNG, você não vai conseguir fazer o certo Que legal Nossa, vai sendo pra caramba isso aí, véi Eu acho que assim pega também, tá vendo, ó Olha aí Gancho Eu não tô entendendo Você dá o gancho Já manda o chutão Três pra baixo E chute fraco, tá Três pra baixo E chute fraco É esse Vou deixar tudo na descrição Como sempre Ui Vem na brava Vamos fazer os soquinhos Certinho Só pra ficar bonitinho Matar no chutão, hein Ai Ele fez um soquinho a mais Round 2 Minha luta Ó É, você tem que tá mais perto Fazer assim, ó Ainda não dá Deu Tá vendo? Legal, né Vamos Cara, esse chute aqui salva, na moral Ai, né Era soco fraco Vamos lá Ah, cumblaw Cumblaw Cumblaw, você pode começar sempre a baixar Ele faz Todas as magias dele Você puni com isso aí, né Ó Vamos ver se eu consigo matar Com o chutão Ah, quase Na verdade eu queria matar assim, né Mas tudo bem É legal que ele tem um fatality Que se você segurar Os botões certos Puxa, é o chute Se você segurar os botões certos, pessoal Pega a certeza Olha Se você segurar os botões certos Ixi, vai ser complicado, hein Que legal Pra tentar punir Você fica fazendo assim Vários macetinhos, né Se você segurar os botões certinho Ele Ele fica Dá vários Vários fatalities, né Na verdade É o que arranca a cabeça Se você segurar Segurar pra baixo Soco fraco Chute fraco E bloqueio Ele vai tirar várias Tirar três, né Isso foi por conta do Ah, que legal Isso foi por conta do Mortal Kombat 1, né Tinha a lenda dos Das três cabeças Na verdade Só dá pra tirar duas Um cara que faz Tass Em breve vai estar aqui no canal Pra mim Um dos melhores Tass aí do mundo Ele me falou Mesmo com o Tass Não conseguiu tirar três cabeças Provavelmente a run Que a pessoa fez Era hack Era run hack Então só dá pra tirar duas mesmo, tá, gente Se você na época do fliperama Viu tirando três Fude, acho Ferrou, 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 ferrou Ah, mano Não saiu no chute Era porque era run hack, tá A máquina não era Original Ou algo do tipo Dá pra tirar Duas mesmo Um cara com Tass Não conseguiu Cara, o Baraka Ele é Cara, o Baraka é chato na Speed Não é chato aqui É o boneco chato Foi Que mentira, velho Não é erro, não Vamos lá Aí vai dar o outro Fatality, né Como eu jogo no teclado Sim, eu jogo no teclado Não dá pra fazer certas coisas, né Fica limitado Os botões são Números de teclas São limitados, né É a maior desvantagem De você jogar no teclado Caramba, não vai pular, não Ainda bem que ele pulou invisível Senão eu tava na roça Cara, eu sei que dá pra fazer isso Mas é difícil, mano Adoro as musiquinhas do Mortal Kombat 2, cara Tchau Johnny Cage Vamos lá Não dá pra pulir É, dá pra pulir, mas tem que ser mais rápido, né Ó, o soquinho, cara Muita gente pergunta como é que faz, ó É time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São entre 12 e 13 soquinhos Dependendo do que você faz Dependendo se for soco forte Se não for Entendeu Vou jogar ele lá embaixo Vai fazer Bebelat Se não pegar eu jogo ele lá embaixo Acho que é com soco, né Vai Bebelat Saiu Cara, eu pra Fatalist do Mortal Kombat 2 Eu não tenho nenhum de cabeça Do 1 eu sei todos de cabeça Do 3 eu sei quase todos de cabeça Agora do Mortal Kombat 2 eu joguei muito pouco, cara Aí consegui punir Mortal Kombat 2 eu joguei muito pouco Eu só joguei Speedrun Speedrun eu jogo com 2, 3 personagens no máximo, né Dependendo da ruim Tem o macete também, ó Ai, eu esqueci Tem o macete bem legal Que eu pulo nas costas dele Aí ele solta o arpão Aí eu pego e dou um gancho Não puniu GG, Speed GG, GG Então pode errar o seu aqui É da hora A voz dos personagens, né E esse óculos único É tipo um Cyclops, né Um Cyclops Aqui talvez desse até papo Minha virgente, só que Se for pro canto, cara Sempre segura pra baixo Porque a máquina vai te agarrar Não é de você ficar tentando sair do canto, cara Que simplesmente não dá A máquina não vai deixar sair do canto É muito difícil Então, melhor tomar um agarrão Não é porque ficar tomando um monte de gol O agarrão vai tirar tipo O máximo 10%, cara Eu acho que assim dá pra fazer Ui, errei Errei o comando Vou fazer um teste aqui Ah, dá sim, ó Que legal Tentar dar um B-Ballot Pekachu já tá finalizando a turninha já, hein É 3 pra trás e HK Vamos lá Último round tem que matar só com Chute forte, se não me engano Vamos tentar? Vamos lá 3 pra trás e HK Ó que legal Ele me dá o soquinho Cara Sabe o que eu falei, pô? Vamos ver se ele dá o soquinho agora Ó lá Eu levanto Eita Pô, essa aqui complicou, hein, cara Saiu Preparado aí pra, né Você sabe pra quê Já tá de máscara Máscara e falda, né Preparado pra todas as eventualidades Eu vou até lembrar vocês, pessoal Que a gente tá com uma parceria aí Com a Universo Geek Store, cara Você que se tornar membro Opa Não pegou Que mentira Hum, não vai matar Vai ficar no bico do corpo Hum, calma Cara, não matou Que mentira E você se tornando membro Você pode ganhar um desse aqui, tá Nem sei se vai aparecer direito na imagem aí Que eu tô sem Retorno aqui Ó, esse aqui mesmo Johnny Cage Wins Jogar ele lá Certinho Fatality Fatality Bora pro próximo Que que é Xangão Não tá, não sou Que nem Que eu tô Tô bravo Calma lá, ó Não pegou Deixa agarrar Senão a gente ia ficar no canto e ia perder Toma Johnny Cage Wins Johnny Cage Wins Jogar ele lá Tem um macete assim Não vou arriscar esse macete não Cara, isso vai metade do sangue quase, ó Cara, é muito forte Essa sequência, mano Pra que que eu não saio Fiz errado aqui Por isso que eu não saio Agora o Quintaro Tem algumas formas Eu sei que a gente tá esperando Chegar no Quintaro Mas a melhor forma é essa aqui, ó Assim a certeza Que você mata ele Só pular no tempo certo, tá vendo Agora se você quiser arriscar O soquinho tipo eu Putz, você me jogou nas costas Sacanagem Vou ficar fazendo isso aqui, ó Também dá certo, tá vendo Isso aqui demora mais pra matar, né Tchau Deve ter outras formas de matar o Quintaro Com o Johnny Cage São as que eu conheço Sabia que eu ia fazer isso Fala 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 Sacanagem Sacanagem Ele defendeu na hora do meu gancho Aí, beleza O importante é acertar o primeiro Acertou o primeiro Ó, o soquinho também dá Vai matar no chute No chute, no chute Ah, o soquinho foi muito rápido Só que o soquinho tem que ser na hora certa Senão não pega Eu acho que a melhor forma de enfrentar o E garantir a vitória Contra o cidadão aqui Vou fazer isso aqui Ó Ó, leva ele pro canto Aê NG bonita, hein Leva ele pro canto Faz isso aqui Agora só depende do gancho Ó Puts Passou direto na perna dele Caramba Acho que é a melhor A forma mais garantida Só que eu não tive sorte aqui também, né NG tipo, me ferrou De novo, mano Aê Calma lá Vamos ver se agora vai Cara, eu não tenho sorte Eu não tenho sorte com a RNG É impressionante Ó, tá vendo? Agora eu dei sorte Eu ganhei tempo lá Vai fazendo isso aqui, ó Funciona bem também Funciona com quase todos os personagens, né gente? Não funciona com todos Com quase todos Teve alguns que eu testei Que não deu certo, mano Mas sempre indo pra trás Vem pra cá Vamos ver se agora deu certo Deu sorte Deu certo, é difícil Tá aí Rapaz, do céu Ó, tá vendo? Ele corta até o O golpe lá da alombrada É interessante Vamos ver se dá certo de novo Ó Vou dar um atrasinho aqui, ó Tá vendo? Ó É legal isso aí, né? GG É isso aí, pessoal Vou deixar o final aí com vocês Lembrando que torne-se membro, tá? E se você se tornou membro Você pode ganhar um desse daqui Que é um Top Funko Original do Mortal Kombat Carceria e Universo Geek Store Gente Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Fica aí com o final Do Johnny Rage Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri